O que é a cabriguita? Olha o que é? O que é? Abre a cabriguita. Se não se muda, dá-me de outra. De outra. Vamo. 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 . 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 E e mesmo assim, nós vamos fazer algo que eu queria, mas mas não. E aí eu vou fazer um vídeo de novo. Menos que eu vou fazer essa polinha. Como é o francês da 6ª, como é o encartamento? É um pouco mais de novo, mas eu me falo assim. . 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 O que é que é o que? Ja, o que é o que é? O que é que é que é que é o que é que é o que é a melhorar. Já, eu vou aproveitar, porque ela está no do ar, porque a gente tem saída de todo. É, eu vou sentir. Tem que estar ali, mas não é que irá para o que é. E? O que é que é que é o que é que é? É, a não é. O que é que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A JADRNICA A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.